Música Saudações, queridos e queridas do canal Vereda da Fé. Hoje, 27 de setembro, celebramos a vida e as obras de São Vicente de Paulo, um santo notável do século XVII, que dedicou sua vida a Deus e a Igreja. Ele nasceu na França em 1581, numa aldeia chamada Pouy. Ordenado sacerdote em 1600, ele se dedicou à oração, à penitência e à confissão. São Vicente de Paulo foi um dos grandes protagonistas da Reforma Católica na França no século XVII. Ele fundou várias organizações, incluindo as Damas da Caridade, hoje a Associação Internacional de Caridades, as Confrarias da Caridade, a Congregação da Missão e as Filhas da Caridade. Essas organizações buscavam soluções para dois pontos importantes no contexto francês da época. As obras de caridade e o atendimento aos fiéis e a formação do clero. Quarta-feira, dia 27 de setembro, dia de São Vicente de Paulo, oremos. Ó São Vicente de Paulo, servo fiel de Deus e amigo dos pobres, nós te honramos neste dia e buscamos tua intercessão. Tu que dedicaste tua vida a servir a Deus através do serviço aos necessitados, ajudai-nos a seguir teu exemplo de caridade e humildade. Ensina-nos a ver Cristo nos rostos dos pobres e marginalizados e a serví-lo com alegria e compaixão. Amém. Ajudai-nos a ser generosos em nosso amor e sacrifício, assim como tu foste em tua vida. Pedimos que nos abençoes com tua graça, nos proteja de todo mal e nos guie em nosso caminho para a glória eterna. Amém. Com amor e fé, unamos nossos corações ao coração de Jesus, que nos revelou o rosto do Pai. Rezemos juntos a oração do Pai Nosso, que é a síntese do Evangelho e o modelo de toda oração cristã. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ó São Vicente de Paulo, que carregastes em teu coração as marcas do amor de nosso Senhor Jesus Cristo, intercede por nós junto ao coração de Jesus. Concede-nos a graça de seguir o teu exemplo de caridade e santidade, vivendo a oração e a penitência e servindo aos nossos irmãos com compaixão. Que o teu testemunho inspirador nos motive e nos fortaleça, reforçando a nossa fé e esperança em todas as adversidades. Amém. Agradecemos por assistir a este vídeo. Se você gostou, por favor, inscreva-se no canal, dê o seu like e clique no sininho para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Dessa forma, você nos apoia a difundir a palavra de Deus e a devoção aos santos para mais pessoas. Que Deus te abençoe. Amém. Amém.